A água é indispensável para a saúde. A água é indispensável à vida. Seja a vida de seres superiores, dos micro-organismos, se pensarmos no reino vegetal, se pensarmos no reino animal. E de que maneira que a gente podia estar considerando essa questão do ser a água indispensável à vida? Trazendo bem ao nosso mundo mais próximo, a gente pode estar pensando na questão do eixo saúde-doença. E se pensarmos, particularmente, enquanto saúde, sem a água você não vai conseguir ter qualidade sanitária. Você não vai ter, então, a prevenção da doença. Você vai ter chance, sem uma devida educação sanitária da população, sem os cuidados sanitários, crescimento de insetos que vão propagar parasitas que vão propiciar a doença. Isso, então, envolve, basicamente, o emprego da água, seja no sentido dela propiciar o crescimento desses seres indevidos, seja no sentido de eliminá-los, de prevenir esse tipo de coisa. Bom, outro fator indispensável à vida é uma boa alimentação. Se você pensar na alimentação, alimentos limpos, alimentos cultivados com bons procedimentos, desde o momento da agricultura, tudo isso depende estritamente de uma água e uma água de boa qualidade. Imagine uma criança comendo uma fruta, uma maçã, qualquer fruta, sem que ela seja lavada. Isso vai estar levando à instalação de doenças e uma série de outras coisas. Bem, então, isso na alimentação, isso nós estamos pensando na prevenção da doença. Vamos pensar num outro aspecto. Vamos pensar que, por algum motivo, infelizmente, não se pode prevenir a doença. E aqui nós já estamos pensando, então, numa patologia instalada. Então, nós estamos pensando no paciente. Esse paciente, numa condição ideal, vai estar recebendo medicamentos. Vamos, então, nos dirigir a como é que se obtém os medicamentos e por que, que nesse caso, também a água é imprescindível. Bem, em qualquer das operações unitárias em que você pensar, seja a preparação dos materiais, a limpeza de ambientes, de materiais destinados à obtenção de um medicamento, a água é indispensável. Se você pensar em vários dos tipos de formas farmacêuticas, sejam as tópicas, sejam as orais, sejam os injetáveis, em muitas delas, a água é a principal matéria-prima. Como é que tem que ser essa matéria-prima para que o próprio medicamento não cause doenças? Então, aí nós temos as características químicas, fisico-químicas, enquanto uma água que não contenha metais pesados, uma água que tenha sido obtida e purificada de maneira a não carregar pesticidas que tenham vindo de toda a linha de sua obtenção, e, por sua vez, que não carregue micro-organismos. Esses micro-organismos, eles próprios estarão causando doença. Bom, nesse momento, eu quero estar trazendo a lembrança de uma época bastante passada, na época lá da Segunda Grande Guerra. Naquela ocasião, muito, muito se trabalhou com medicamentos parenterais. Por quê? Os soldados, os soldados americanos, os soldados do mundo todo, sofriam acidentes gravíssimos, acidentes provocados pelo inimigo, e eles precisavam das administrações parenterais de uma maneira muito intensa. Então, muitos, muitos dos soldados morriam pela chamada febre das injeções. O que era isso? Os parenterais eram administrados e, ao invés de ajudarem na sobrevida desses soldados, eles passavam até reações, que eram as chamadas febres, os quadros pirogênicos, o próprio nome diz pirogênico, então elevação de temperatura corpórea, e muitos, muitos morriam. E, desde então, o ser humano conseguiu uma evolução no nível científico, tecnológico, muito intenso, trabalhou-se muito, estudou-se muito, hoje não mais se trabalha com condições precárias, hoje os medicamentos são seguros quando produzidos da forma que se preconiza, etc. Bem, eu acho que a expectativa que nós temos que ter no momento atual é que, da mesma maneira que o homem trabalhou muito intensamente nessa evolução tecnológica, para que se chegasse à obtenção de medicamentos seguros, e que se mantenha esse progresso, que se continue pesquisando outros medicamentos eficazes, etc., seguros, mas que, além disto, o ser humano tenha a sabedoria indispensável, a habilidade indispensável, para usar da sua inteligência, para conseguir trabalhar a questão da recuperação da água, da preservação necessária, para que o ser humano continue a ter esse líquido precioso, na sua devida qualidade, para todos esses aspectos que nós levantamos. Seja no aspecto de higiene, seja no aspecto de saúde pública, como um contexto global, seja na sua alimentação, na própria obtenção dos medicamentos, que em certos momentos se fazem necessários, e na qualidade de vida, com toda essa beleza que, de forma inerente, a água pode proporcionar, mantendo na plenitude o reino vegetal e animal, dentro do qual se aloca o homem. Eu acho que é isso que eu posso falar de mais importante sobre a água. Eu acho que é isso que eu posso falar de mais importante sobre a água.